Fala galera, fala galerinha do youtube, galerinha meus inscritos, minhas inscritas Bom dia, boa tarde, sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo Família, estou chegando do trabalho agora, nota que o sol está bem baixinho Faltam 5 minutos para as 6 da tarde Família, olha as plantinhas da manhã aí Rabo do macaco, rosa do deserto Família, olha como está lindo Família, dá uma olhada nesse jardim da minha mãezinha Olha a mamãe lá, mamãe goando elas Mãe diz que gosta de aguar de tardezinha, que já esfriou a raiz delas Família, mas está florando, florando Amanhã cortou essa aqui, olha o jeito que está ela Está vendo família, tudo bota nos caixinhas das flores Família, tem de várias cores Olha a família, que linda Olha a família, a rosa do deserto da mãe está uma maravilha, o jardinzinho dela Oi mãinha, cheguei Como é que está tudo? É... Manhã, acabei de chegar do serviço Tudo na paz por aí, tudo tranquilo Família, ela tem planta de todo jeito, viu família? Olha aí família, que rosinha bonitinha, está abrindo já Já está fechando, o jardinzinho tem 11 horas Ela abre, é mãe? É, 11 horas, mas é do dia Aí ela abre e fecha Família, eu vou mostrar aqui para vocês Aqui ó, amanhã disse, que essa florzinha aqui ó Ela abre durante o dia, quando vai chegando a noite, ela fecha de novo, né mãe? É, aí amanhã 11 horas, ela abre de novo Aí ela disse que abre 11 horas do dia O nome dela é 11 horas mesmo É, a mãe disse que o nome dela, família, é 11 horas Que ela só abre 11 horas Aí quando dá de noite, ela fecha de novo Olha o Dudu aí Dudu Dudu está aí, só engordando Pois é família, como eu estava falando Rosa do deserto aqui, de várias cores Do jardinzinho da minha mãe Olha ela aí Doidudita Mãezinha fofinha, qual? Aí ó, aquela que ela não abre, bem, bem, bem Ah mãe, essa aí é botão do abre, ela não abre bem Olha aí, essa vai de cada Olha aí família, ó Olha o tamanzinho dessa aí, família Olha o tanto de flor que ela já botou Lindo demais, né família? Olha, essa aqui é o Gustavo Abriu lá agora Qual? Essa Essa branquinha aí Hum Não faz isso, não quidadão só Ela chega lá para ver o jago É melhor Obrigado.